A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4 mil milhões de anos. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4 mil milhões de anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida. Em 50 anos, no espaço de uma só vida, a Terra mudou mais radicalmente do que com todas as gerações humanas anteriores. Nós sabemos que atualmente existem soluções. Todos temos o poder de mudar. Do que estamos à espera? A 5 de junho, temos todos um encontro com o planeta.